E aí galera, vou demonstrar pra vocês mais um CleoMod bacana, agora o celular funcional de Michael Um CleoMod aí feito por Narugauna, postada pela GTARockstar.net Tá muito bacana esse CleoMod aqui, só que ele funciona melhor em um GTA San Andreas sem muitas modificações Então eu vou fazer o teste aqui, a demonstração no GTA San Andreas original, porque no meu GTA modificado esse mod aqui não deu muito certo Ficou piscando né, eu não sei o porquê, também não procurei ver o que que era Tomei sem tempo, mas tá aí ó, vocês testem aí Adicione os arquivos na pasta Cleo Eu adicionei também o skin do Travel, pra vocês poderem estar adicionando lá no GTA3.mg, porque não tinha nesse CleoMod aqui Então tá aqui, vai tá aí junto, aí vocês vão ver lá o skin, que vai substituir o Switch Pra poder vir o Travel, porque ele telefona para o Switch né, vou ativar aqui ó, vocês ativam aí Apertando até a seta pra cima, daquelas quatro setinhas que tem perto lá do teclado numérico Só apertar a setinha pra cima ó, e abre Já o celular aí ó, vai ter duas opções Contatos e tomar fotos ó, pra ativar Vai tá tudo em espanhol, pra ativar vocês apertem Shift Vou apertar aqui ó, nem costuma funcionar esse ativar foto aqui no meu óleo, fica assim ó, branco Se no seu funcionar, beleza, a câmera fica de cima, de vez em nunca ele funciona Apertar Backspace ó, que é aquela setinha lá em cima da tecla Enter Pra voltar ao normal Né, vamos ativar de novo aqui, setinha pra cima Contatos Apertar Shift pra poder aparecer ó A primeira opção que tá aqui em amarelo ó Apertando WS pra selecionar Ó, tem a polícia Amarelo significa que tá selecionado, você pode chamar a polícia, ambulância Bombeiros Evacuador é o guincho O táxi E o Trevor Que é o skin do Switch, como eu falei que você substitui Mas eu vou chamar a polícia aqui só pra ver Fazer um teste, né E vocês vejam ó, seleciona E aperta Shift O CJ vai fazer o telefonema Ó, dá pra ler de boa Tá em espanhol, né E é só você ficar esperando neste ponto aqui mesmo ó Ali no mapa ali a polícia ó No radar Aparece a polícia vindo Às vezes qualquer um Polícia, bombeiro Qualquer um Às vezes fica doido no mapa Fica girando pra lá e pra cá Aí acaba não vindo Acontece uns bugzinhos aí de vez em nunca Mas se ela conseguir chegar até aqui Vai ser uma boa Porque Se fosse depender da demora da polícia Até chegar aqui, mano Até ela fazer esse balão aí na pista Vamos ver se dá pra ver o veículo Olha lá, ó O ícone em cima dela O celular vai ficar desativado Enquanto ela não chegar até aqui Pelo visto ela vai fazer esse balão todinho Até subir aqui ó Na rua Ela vai subindo Enquanto ela não chegar lá Não dá pra ativar Depois que ela chegar e sumir esse ícone De cima Da viatura Aí você pode ativar de novo o celular Malerdeza Aí ela vai virar Aí demora Então vocês testem aí O seu GTA Se fica piscando aí Muito Vocês procurem ver Se você quiser deixar Vocês procurem ver Qual é o Cleomod que tá Bugando Remova os Cleomod Tudinho aí Porque eu também não testei aqui No meu GTA O GTA O original O GTA O original ficou piscando todo louco Apareceu o nome na frente do Google Aí eu nem deixei Mas no GTA O original aqui ó Funciona de boa Com o livro ali a Cleo 4.1 Tudo de boa Polícia chegando Como na vida real Na maior demora Batendo tudo E aí já era Aí ó E se tiver acontecendo Alguma coisa aqui E você estiver apanhando Provavelmente ela vai ajudar vocês Se não tiver nada Elas vão embora Já entraram no carro E foram embora Beleza então galera Então Fui Vamos chamar o Trevor Aqui pra ver Se vai demorar E aí